Oi Patrão, trouxe o café? O que? O café? Me mandar pra tu ir embora Eu nunca vi um serviço tão forte que nem tu faz isso aí, Pedrinho Que história de torta é essa? Torta não, é a senhora que não tá usando óculos Porque meu serviço é bem feito e o serviço é errado Vamos alinhar Que história de alinhar, rapaz? Não vai precisar mais fazer nada não que eu quero que vocês vão embora Fredero com um ajudante, tudo isso Mas homem, e tem outra A senhora não quer pagar nós Porque nosso serviço é de qualidade E a massa mole que o ajudante tá fazendo As paredes eu tô pelezando, não tá alinhando Mas agora que a culpa é minha Pagar vocês é ver que jogar o dinheiro fora Eu nunca vi um serviço tão cagado desse Cadê a merenda? Tem merenda não, pra gente que não sabe fazer serviço tem merenda não Pode ir embora, vamos 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 Pode pega o beco da minha obra, vamos E o ajudante? Tá bem Agora deu o ajudante, por causa de tu pedir um emprego Por causa minha não, porque o meu serviço é pra remassa Mas você fez a massa mole, rapaz Se tu a massa mole nas paredes sai toda Agora pronto, não tem culpa se o terreno também é pronto Agora a bicha é arrumada, agora tem uma coisa Só se tem a língua cumprida Língua do tamanho do ar, porque ele tá aqui Não tem nada mal feito não Não, também tá tudo torto assim também não Olha aí Vai fazer o que? Se ela mandou embora, não tem o que vai fazer Vamos juntar as carras, mas vamos te mostrar Viga moço, viga, tu tá muito apressado? Tô apressado que caiu um cachorro ali dentro do cacimbão Eu vou lá urgente pra tirar o beijinho Mas o que eu tô te pedindo é uma ajuda imediata Rápido, tu só ocupa, vamos lá me dar essa força Não moço, eu não posso não, porque eu vou deixar o cachorro sofrer lá Deus o livre É porque o resisto da torneira quebrou e a caixa não tem resisto não Oxente! Ah não posso não moço, eu tô ocupado Aí tá vazando o meio mundo de água lá na parede Manda seu marido ir lá, rapaz, seu marido Marido? Oxe! Quem disse que eu tenho marido? Quem não? Porra lá, porra Não, mas tu vai e a escada vai precisar da escada Mas tu não disse logo? Oxe, pois vamos homem, vamos Bora, bora logo A mulher velha ruim do troço Atrepeça pela engenho me deu um WhatsApp Vem me dar foi dez real, que negócio de dez real Eu queria era o contato dela A bichona bonita daquela Nem valeu a pena subir naquela caixa Uma pintura dessa Trocar a revista Pra vir me dar dez real Eu queria era o nome dela Eu doido pra arrumar um dinheiro pra comprar uma chinela, rapaz Rapaz, eu vou deixar o trabalho perder ele Porque a gente trabalha, trabalha, só anda duro Né? E nem mulher quer o cava Então a mulher velha solteira daquela ali não me quis Nunca mais eu caio nessa